Música Si, pi, si, pi, si de novo, pi, me conceda, segura me conceda Eu não caio no cavalo, nem no público e nem no gás Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu me sede lá na cara Levanto de madrugada, me pego o pico de anual, sou viola Música Não vou no gato do lebre, não vou por si, vou por laço Eu não durmo de botina, não vou beijo sem abraço E não vou pular na massa, a cabeça enchei e dei o nó Eu não vou ouvir ninguém cantar É pra vocês cantarem, todo mundo tem que cantar gente Música